Prezada a comunidade acadêmica do IFPE, temos a alegria de informar que o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, para o ciclo de gestão 2022 a 2026, foi aprovado pelo Conselho Superior e agora está publicado. Concebido de forma participativa por uma comissão composta por gestores dos campos e da reitoria, além das representações da comunidade, o PDI é um instrumento de planejamento que reflete anseios e desafios coletivos. O documento tem como objetivo direcionar os esforços da instituição, contribuindo para o cumprimento da nossa missão de promover a educação profissional, científica e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, com base no princípio da indissociabilidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade. Faço questão de externar meus sinceros agradecimentos a todos e a todas que somaram esforços para desenvolver de forma tão especial esse trabalho, mesmo diante de uma condição pandêmica, crítica e sem precedentes e ainda num cenário de restrição orçamentária. Desejo que façamos deste início de novo ciclo de planejamento um período de engajamento para que possamos buscar juntos a sua materialização.